Vamos nessa! A partir de agora a bola já vai rolar e a expectativa é de um bom jogo por aqui. Meu nome é Gustavo Villani, ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. A expectativa é a melhor possível para o jogo, Caio Ribeiro. Tô ansioso pra ver a proposta das duas equipes, Villani. Vamos ver quem vai se dar melhor em campo hoje. É assim que a rapaziada joga em casa hoje. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Jogando fora de casa, time pronto escalado. Equipe armada no 4-4-2, Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe joga de maneira compacta, com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil de ser vazado. Quero ver a bola começa o jogo, a bola começa a rolar. Você é o nosso convidado. Vamos ver como se comportam as equipes nesses primeiros minutos. Faltou capricho, garotão. Deu de graça. Nenhuma dúvida, é só tiro de meta. Olha a bola enfiada. Bateu, olha o gol! Gol! Ele manda a bola contra o próprio gol. É gol contra. É gol contra. Gol contra. Pra abalar a confiança do time. É, mas eles precisam manter a cabeça no lugar. Vamos, levanta essa cabeça. Bola pra frente. Eu confirmo. Placar um a zero. Sobra toque de bola. O que falta é espaço. Tem que ter paciência. O time toca, quem tem a bola. Duas, três opções pra passa. Eles vão de pé em pé. Conduz a bola pro ataque. Prende a bola. Procura a jogada. Gol! Mais um. Aumentam a diferença no placar pra dois gols. Estão jogando pra matar o jogo. O time teve paciência pra rodar a bola. Ficou procurando o espaço. A brecha na zaga. E claro que foi uma finalização consciente. Mas eu acho que dava pra pegar. Aquele canto tinha que estar fechado. Pra recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Intercepta e mata o ataque. Subiu a bandeira. Não vale mais nada. Impedimento apertado. O time tá usando o fator campo pra manter a posse de bola. E tudo indica que a vantagem no placar vai aumentar, Vilani. O time tá girando bem a bola e criando chances. Bom corte. A jogada era boa. Quero ver! Gol! Se enrolou feio nesse lance. Deve estar se desculpando com o resto do time até agora por esse gol, Vilani. Primeira etapa já virou o passeio. Uma reação improvável. Jogada limpa na bola. Jogada limpa na bola. Ele sem marcação perdeu o controle de bola. É escanteio. Toca curtinho. Por ali mesmo. Segue o jogo. gol! 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 Ou melhor! Gol não! Pera, pera, pera. Gol! Leada! São quatro gols de vantagem. Tá aí a repetição pra você, Cláudio Coutinho, o grande técnico do Flamengo, dizia. É a teia de aranha, marcação alta. Esse tipo de marcação é difícil de manter fisicamente o tempo todo. Mas é muito eficiente. Não perca a conta, goleada, 4 a 0. Desarma, só na bola. Ganha campo. Tem gente pro passe. Zezica usa toda envergadura e pega o goleiro. Bateu o escanteio. Linda enfiada, tem perigo. Aqui tem goleiro, bela defesa. Final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo do jogo. Olha aí o destaque do jogo. Que grande partida até agora, Caio. Aí o número de finalizações dele, Vilani. Tá bem demais. E aproveitando cada espaço pra chutar no gol. Arbitragem na pita. Autoriza 45 minutos finais por aqui. Por cima, atenção, vem perigo. Que chance. Pegou, atenção, tem rebote. E é isso. Acabamos aqui com a jogada. Pode sair o contra-ataque. Olha só. Olha só a batida. Pula, sai do chão. Esse é meu boleirão. Movimentação na beira do campo. Vem substituição por aí. Escanteio. Tá na área. Atento. Arrepia a batida do escanteio. Prefere ir por dentro. E deu rebote. Tá viva. Ela sai. E é esse canteio. Não sai o cruzamento. O passe é curto. A marcação bloqueia. Descendo para encaixar o contra-ataque. Quem sabe? Está ligado, né, meu filho? Interceptou bem o passe. Olha o corte da ponta. Ele vem por dentro. Manda para a Lousa e tira dali. Não conseguem ficar com a bola de novo. Ele vai descendo com opção. Defendeu. Olha a sobra. Pega o goleiro aliviado. Que sufoco, Caio. Sufoco porque foram duas defesas em seguida. A primeira foi sensacional. A segunda, mais tranquila. Bola perdida. Falta marcada. Jogada dura. Será que cabe ao amarelo, juizão? O técnico resolve mexer no time. Boa leitura do lance. Corta bem o passe. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20, pelo menos, para a bola rolar. Fica sem a bola. Sobra campo. Lateral está livre. Cruzamento interceptado. Para na marcação. Manda por cima. Exagera na força. Pola do goleiro. 35. Segundo tempo. Dez minutos finais de tempo regulamentar. Quero ver. Ele corta o passe na área. Recupera a posse da bola. O apito final se aproxima. É para fazer a galera voltar feliz para casa. Caio. Sobraram em campo, amigo. Foram simplesmente brilhantes hoje, Vilani. Massacraram a defesa adversária. E foram muito eficientes lá na frente, no terço final do campo. Estão goleando e merecem essa vitória. Bola enfiada. Tem chance. Gol! Mais um. Para a festa. Que placar é esse? Parece brincadeira de criança. Esse é o replay do gol. Olha que belo cruzamento. Uma bola baixa. Precisa. E aí ele chega acertando um voleio sensacional. Que golaço! Jogo de um time só. Vantagem só aumenta. Fim de jogo. Três pontos na conta diante da galera. Por tudo que o time apresentou em campo, o placar folgado foi mais do que merecido. O time merece todos os elogios por essa vitória de hoje. Excepcional. Não tem outro adjetivo. Que atuação monstruosa, Caio. Claro que eu vou elogiar a atuação dele, Vilani. Foram dois gols e uma grande partida nessa vitória. Comeu a bola hoje.